Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim aqui pra poder estar conversando um pouquinho com vocês, tá? A respeito de dois canais, tá? Que eu quero indicar aqui pra vocês, tá bom? Sentei aqui porque fica melhor, né? Pra eu estar conversando aqui com vocês. Primeiro, gente, o primeiro canal que eu vou indicar aqui é da minha amiga Alexandra Oliveira, tá gente? Lá já passamos no inscrito. E ela tá precisando, gente, bater as horas, né? Pra ver se o canal dela é monetizado, tá? Então, o primeiro canal aí é o da Lê, eu vou deixar aqui na descrição. O segundo canal, gente, é da Pauliana, tá? Bom gente, eu não tô cobrando, tá? Pra poder indicar esses canais, até porque eu acho meio assim... Chato, né? Uma coisa um pouquinho desnecessária, gente. Olha meu cabelo, o tamanho que ele tá. Tá grandão já. Vou ter que passar uma progressiva nele, enfim. Tá bem hidratado, ó. Fiz uma hidrataçãozinha assim básica, tá brilhando um pouquinho, tá mais leve, mas eu preciso de uma progressiva. Então, né? Voltando aqui, gente. O segundo canal aqui que eu vim indicar pra vocês é o canal da minha amiga Pauliane, tá? Gente, ela tá quase no mesmo número de inscritos que eu, tá? Eu acho que ela já chegou nos 800 inscritos. Eu tô com 884 até agora, né? E falta uns cento e pouco ainda pra eu poder conseguir os meus mil, né? Então, gente, ela já tá chegando, né? Batendo quase junto comigo. Será que a gente vai conseguir chegar nos meus juntos? Então, eu vou indicar aí, tá bom? O canal dela, que é o meu mamãe e tua mamãe, tá? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês. Gente, por conta dessa pandemia de coronavírus, tá sendo bem complicado. Então, eu peço, gente, pra que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Pra que vocês se inscrevam, gente, pra ver se eu consigo monetizar meu canal logo. Porque antes de entrar essas novas regras aí do YouTube, eu já era monetizado, entendeu? Então, eu queria pedir a ajuda de vocês pra que vocês me ajudassem, né, gente? A chegar nos meus inscritos, se inscrevendo aí, comentando aqui no canal, deixando o like de vocês. Se for possível, até compartilhando os vídeos, né? Então, gente, esses aí foram os dois canais que eu vim indicar, tá bom? Pra ver, né, gente? Vamos nos ajudar, né? Vamos ver se a gente consegue aí, né, os meus inscritos. Sempre, gente, eu tô refazendo as playlists aqui do canal, tá? Então, eu tô refazendo as playlists aqui pra mim conseguir, né, gente, alcançar as minhas horas. Falta pouquíssimo pra mim poder conseguir as minhas horas, né? Porque precisa de 4 mil horas. Eu tô com... Acho que... Precisa de 240 mil minutos, né? Que são as 4 mil horas. Eu tô com 201 e um pouquinho, né? Então, eu peço pra vocês, gente, falta 30 e alguma coisa. Falta uns 28 por aí, mais ou menos, horas pra eu poder conseguir. Né? Então, falta pouco, né, gente, pra eu poder bater as horas aí. E chegar nos mil, né, gente, pra ver se o meu canal é monetizado, tá? Porque vocês sabem que eu não trabalho. Quem me conhece sabe que eu recebo alguma coisinha pro Luiz. Mas é pouco, mas esse pouco já ajuda muito. Então, gente, eu queria pedir pra vocês aí, se vocês se inscrevessem, né, gente, no meu canal, no canal das meninas, já iria ajudar muito, tá? Então, é isso, meus amores. Aqui já são, né, vários casos confirmados e várias mortes aqui, né, no Brasil. Então, gente, eu peço pra vocês aí, tá? Que vocês se inscrevam, né, gente, nos canais da gente, né? E é isso, meus amores. Era isso mesmo que eu tinha vindo compartilhar com vocês. Como que tá sendo a quarentena aqui em casa? Eu não tô saindo, tá? Às vezes eu vou ali na rua, mas se precisar, realmente precisar. Minha mãe e meu pai também não estão saindo de casa muito, só se precisa mesmo, tá? A escola do Luiz tá parada, gente. Eu não sei quando que a escola do Luiz vai voltar, tá? Eu mesma, gente, eu tenho um problema respiratório. Então, eu não posso tá saindo muito na rua. Tenho rinite, sinusite e bronquite asmática. E quando ataca, gente, a saturação do meu pulmão vai 10%. Então, assim, é bem complicado, né? Tenho que fazer reverte controlado, né, gente, de duas bombinhas. A lênia e a sabutamol. A lênia, gente, ela é de 12 em 12 horas. Então, eu tenho que fazer duas vezes no dia. Pra mim, não ter crise nenhuma. E a outra, só se eu tiver, sabe, com aquele chiado da bronquite. Aí, eu tenho que fazer. Vocês verem aí, o inalador fica aqui, ó. Ó, tá vendo? Vocês verem que o inalador fica aqui? Então, assim, é... Às vezes, eu tô sempre fazendo inalação, né? Quando eu vejo que vai atacar, faço a bombinha. Vou lá, tomo água e faço a inalação. Às vezes, também, quando eu tô com o nariz entupido. Que, às vezes, até é ruim pra mim poder falar. Que nem tá sendo agora. Às vezes, eu fico rouca, sabe? Então, tipo, é muito complicado. Né? Mas... É isso, gente. Eu vim contar um pouquinho como tá sendo a minha quarentena. Pedir pra vocês se inscreverem lá no canal das meninas. Pra dar uma forcinha. E no meu também, né, gente? Pra poder tá me ajudando aí. Tá? É... Com os vídeos, né? Vai lá, gente. Eu vou deixar o canal das meninas aqui na descrição. Ou nos cards aí, passando pra vocês. Se não estiver nos cards, vai tá aqui na descrição, tá bom? Então, é isso, gente. É... Vim contar aqui um pouquinho mesmo pra vocês. Conversar um pouquinho. Espero que vocês tenham entendido, tá? E se eu não estiver postando, gente, vídeos com frequência, né? Às vezes por semana, às duas horas da tarde. Que é terça, quinta e sexta, né? Que eu posto. É porque, gente, eu tô gravando vídeo pro VEDA, tá? Então... E minha internet aqui tá muito ruim. Então, às vezes, se eu não estiver aparecendo aí no canal, tá? De alguém. É porque minha internet tá péssima, gente. E com isso aí, né? A internet fica pior ainda. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like aí. Se inscreva aqui embaixo no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho, gente, do lado do botão inscrito, tá? Pra receber as notificações. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!